Chegando papai, agora vamos lá na casa de Dona Ana, saindo aqui do Santa Rita, cemitério local aí, eu tenho fé em Deus aí que eu ainda deixo um terreninho para a manhã aí É, vou deixar esse terreninho no meu nome, tu não quer não terreno aí não, tudo paguinho no teu nome, não quero não, deixa o carro, deixa o carro Boa tarde, boa tarde meu povo, tamo chegando aqui na casa de Dona Ana, só o filé, deixa o papai Olha o gadinho ali do vizinho aí, fora meu povo Eita, sal quente, meu Deus do céu, mande chuva para nós, senhor Eita, tá quente, viu? Não tá de brincadeira não, viu? Não tá de brincadeira não, hein? Boa tarde, boa tarde Ó, ajuda ele lá e tem um lanche lá dentro do carro, pede para tirar lá para vocês E aí Marcelo, tá bom mesmo? Deu certo aí? A altura certa da janela e da porta E aí doutor? Tá bom Primeira? Primeira, cara Radiei todo prontinho Tá pronto Eu queria que seja aí umas 1h30, 2h da tarde Eita menino Olha aí, olha aí Como é que tá ficando Casinho de Dona Ana E Francisco, todo no radie batido Terminando de encher aqui, ó Olha aí, olha aí Olha aí como é que tá ficando Fica boa, 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 boa De verdade Pra mim Pra mim vocês não tem noção Como é gratificante Tá aqui Não só aqui como nas outras obras que a gente Realiza e Faz e realiza, né Através dos Dos inscritos do canal Reforma e aqui, né É Aqui é uma É um projeto da Vaquinha Voa Que nem eu já disse a vocês, né Eu tô só no Ajudando aqui na parte da construção Certo? É Mas pra mim não tem preço isso Só eu tá Andando nessas obras aqui, ó A janela da cozinha Vai ficar acima da pia Certo? Então Não tem preço Não tem preço Que pague A satisfação É imensa O solzinho tá quente Tá queimando mesmo De verdade Só quem mora aqui no sertão Só quem é aqui do sertão Quem já saiu daqui Que foi embora pra Pra outros cantos, né Pra fora Até pra fora do Brasil, né Tem gente espalhada por todo canto brasileiro, né E sabe Da quentura que é aqui No nosso sertão, né A chuva aqui é pouca Que nem vocês veem, né Mas mesmo assim A gente agradece a Deus todo dia É Deus em primeiro lugar, né Então Ele sabe de tudo, né Então Eu só quero agradecer a vocês Mais e mais E Pelo projeto Vaquinha Voa Vaquinha Voa, né Que razões para acreditar Que Arrecadou esse dinheiro Pra Fazer a casa da Dona Ana Não é isso? Fazer a casa da Dona Ana E mobiliar Ela Por completo, né Sem faltar nada Então isso é muito gratificante pra gente Muito gratificante O Francisco tá feliz Dona Ana também tá feliz E a gente Fica feliz também É É um sonho deles de muito tempo, né Um sonho deles de muito tempo Que eu digo o quê? Porque ela tem 82, 83 anos Eu creio Né Então Eles sempre moraram de favor Eles sempre Moraram na terra dos outros Sempre Em locais diferentes Sempre de favor Então hoje Ela com 83, 82 2 anos Eu vou saber dela direitinho Se ela já completou os 83 Né Não tô falando assim Porque eu não posso afirmar O certo, né Que eu não sei Mas eu vou perguntar E vou passar pra vocês Em outro vídeo Né Então Eu fico muito feliz Muito feliz mesmo Gratificante É Poder ajudar o próximo Então se inscreve no canal aí Deixa o joinha pra gente aí Que a gente possa crescer Mais ainda nessa plataforma Que não é fácil É difícil, né Muito difícil Eu Tem hora que Tem hora que Que aparece cada coisa Que Tem hora que eu fico pensando E lembrando, né E fico rindo sozinho Eu coloquei a foto De um De um carro, né Quem não sonha Ter um carro de luxo, né Todo mundo sonha, né Então Eu botei essa foto Achei o carro bonito, né E botei uma foto No perfil, né No perfil não No story, né E No status aí Fui lá Eu nem me lembro Nem onde eu falei Não sei se foi no O status do Do WhatsApp Ou se foi no Do Instagram Aí o carro chegou Parabéns Comprou O carro mandou uma mensagem pra mim Perguntando se eu tinha comprado Parabéns Comprou esse carro Não, sonhei Você tá sonhando alto Sonhando alto A gente tem que sonhar alto mesmo Tem que sonhar alto E uma Tem que correr atrás Dos seus objetivos Correr atrás Dos seus sonhos Né Então São Pequenas coisas Que até a gente rir, né Com as piadas, né Mas é assim mesmo É assim mesmo Vamos trabalhar E o dia a gente chega lá Já chegamos longe demais A gente só tem que agradecer a Deus Cada dia que passa, né Porque Você vê, né Quem acompanha meu canal Desde o começo Quem tá desde o começo Nesse canal Sabe Que Deus tá na frente Que Deus tá no controle Que Deus tá sempre do lado Do canal Eforme Aqui E de minha pessoa principalmente, né Então vocês sabem Do tanto de bênção Que esse canal já 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 teve, né Tanto eu particularmente Como os Os As pessoas que a gente ajuda, né As pessoas que a gente coloca em vídeo Que vocês abraçam a causa Então vocês também Que tão do outro lado da câmera Vocês são bênção também, né Então Isso aí não tem Dinheiro que pague, né Não tem dinheiro que pague E a gente vai trabalhar É uns Falando do outro lado E a gente trabalhando do outro É uns criticando do outro lado E nós realizando E assim vai E Tem muitas pessoas que diz Não ligue pra crítica e tudo, né A gente não liga não A gente não liga não Mas é até bom acabar falar Né Pra vocês do outro lado aí Saber que a gente sofre também Né Com as negatividades, né Então A gente só Faz coisas boas Porque Vocês acompanham o meu canal E vocês Vêem que eu nunca fiz nada pra Pra desagradar ninguém Nunca fiz nada pra Pra trazer o mal pra ninguém Eu sempre Faço meus vídeos com alegria Faço com boa vontade Que se não fosse com boa vontade Eu também não fazia Faço com amor Trato todo mundo por igual É cachorro É o ser humano É todo mundo Criança, adulto Trato todos iguais Porque não tem necessidade De a gente tratar desigual Por quê? Porque quando a gente morrer A gente vai pra um lugar só Então não tem esse negócio de você Porque tem isso Tem aquilo E você é melhor do que fulano Melhor do que esse crano Então não adianta A gente tem que ser a gente mesmo Então Respeitar todo mundo Todo mundo Pode ser quem for Certo? Porque no fim de tudo Nós vamos pra um buraco só Sem nada Até a roupa Nem de marca não é É fraca Nascemos nu E Vamos embora Praticamente nu também, né? Então a gente tem que saber Respeitar Saber entrar Saber sair em todos os cantos, né? E é isso aí E muito obrigado Pelo respeito que vocês têm Pela minha pessoa Pelo meu canal Pelo Canal de benção Que é o canal Reforma aqui, né? Se inscreve aí Deixa o joinha pra gente aí Que é muito importante pra gente Crescer mais ainda Nessa plataforma Que não é fácil não É difícil Não é fácil Então se Se tiver com Deus Tá com tudo Agora sem Deus A gente não é nada Né? Tamo junto Tamo junto Vim aqui visitar A obra do Ana Saber o que é que tá faltando Pra que a gente possa Tá Mandando material E tá dando assistência total Muito obrigado pessoal Tamo junto É show papai Tchau 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 Tchau